Bem, eu queria antes de mais nada, pedir ao Leonardo a todos, agradecer a oportunidade, de fato, essa reunião já era para ter ocorrido, eu cheguei do aeroporto bem direto para uma reunião, eu cheguei aqui, mas eu acho que é importante que ela está ocorrendo, nós temos tempo ainda para trabalhar, para considerar, para discutir, para debater e, obviamente, se fruto desse debate ficar claro a necessidade de promover incorporação, mudança e supressão, temos esse tempo tranquilamente ainda no Senado e temos acumulado uma sequência de trabalhos que foram de audiências públicas, diligências e também reuniões mais particulares que a gente pôde aprofundar, estou muito contente com o espírito de colaboração que eu tenho encontrado e também com o debate menos acalorado do ponto de vista que foi na Câmara, acho que a gente está ouvindo mais uns aos outros, considerando mais e eu acho que isso a gente deve muito à maneira como, de certa forma, o senador Luiz Henrique, que é o relator em três das comissões do Senado, eu sou só na última, quando ele me chamou para que a gente pudesse trabalhar juntos desde o começo e a gente tem trabalhado juntos desde o começo e eu tenho falado para ele que eu quero que siga assim, amanhã ele vai fazer a leitura do relatório dele em duas comissões e aí depois, obviamente, vai ficar a votação e só a minha comissão, mas eu que tenho, de alguma maneira, atuado junto, espero que ele siga nos ajudando porque nós estamos lidando com algo que diz muito a ver com a vida do país, do passado, dessa página que a gente quer virar, e eu aprendi outro dia num relatório do senador Luiz, Luiz Nunes, quando ele estava apresentando um relatório sobre a Comissão da Verdade, ele falou uma frase muito bonita, que ele falou para a gente virar uma página, é importante que a gente faça a leitura dessa página, e ele fala que a Comissão da Verdade, a gente tem que ler primeiro esse passado que houve de autoritarismo, de exceção, para a gente poder depois virar essa página. Eu acho que no Código Florestal, mantido as distâncias, porque são situações bastante diferentes, mas o dano que foi causado ao meio ambiente, os problemas que nós já tivemos no passado, precisam ser lidos, vistos, considerados, para que a gente possa fazer a mudança de página e abrir uma perspectiva nova. Temos encontrado uma boa colhida por parte do governo, o ministro Isabela tem se empenhado muito, o ministro Delir, de certa forma o ministro Mendes Ribeiro, o ministro de Desenvolvimento Agrário, isso tem colaborado. Mas eu acho que a contribuição muito grande está vindo da sociedade como um todo, dos cientistas que foram, eu mesmo tive oportunidade na Exalc, passar um dia junto do Blário Maggi, do Aloysio Nunes, do Rodrigo Hollenberg, os presidentes das comissões também. Mas, enfim, amanhã o senador Luiz Henrique está lendo um relatório que externa uma parte do trabalho feito, porque a expectativa nossa é que esse trabalho siga. Tem muitos pontos ainda que precisam ser melhor trabalhados, incorporados. Então, amanhã não é um dia que conclui-se nada, é um dia que a gente vence mais uma etapa. Mas eu acho que já é uma etapa importante que está sendo vencida. Então, nesse ambiente de colaboração e de busca de acertar, eu acho que a gente até que está avançando, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Bom, uma das queixas que se produziu a tramitação do projeto na Câmara foi por ter havido pouco diálogo. A comunidade científica mesmo reclamou disso. E nós procuramos estabelecer o diálogo máximo dentro das limitações de tempo que tivemos, desde a chegada do projeto do Senado, até o dia de hoje. O texto que, ao final, será aprovado no Senado, não será de maneira nenhuma o texto do desejo de qualquer uma das partes envolvidas, dentro daquilo que os alemães chamam de realpolitik. Dentro dessa realpolitik, nós trabalhamos em três direções. trabalhamos nessa que estamos fazendo aqui, de ouvir a sociedade brasileira, ouvir os senadores que representam os Estados e também são representantes do povo, a fim de saber procurar escutar a vontade que vem da rua. A outra dimensão, nós trabalhamos ouvindo o governo. Eu estou cumprindo meu décimo segundo mandato, desde 1970, quando iniciamos no Grupo Autêntico do MDB a luta de resistência à ditadura. E aprendi ao longo desses anos que, em política, um dos grandes pecados é praticar gestos inúteis. E um gesto inútil seria produzir um texto que atende à minha convicção, atende ao que eu penso, até do meu lado, mas que a presidente vete. Seria um gesto inútil. Então, eu procurei dialogar com o governo para ver até onde que nós poderemos caminhar nesse processo. Do mesmo modo, o senador Jorge e eu trabalhamos ouvindo as lideranças da Câmara dos Deputados. Porque, se acertássemos com o governo, mas se não acertássemos com as lideranças da Câmara, nós produziríamos um texto que não seria vetado, mas que poderia vir a ser derrubado pelos deputados. Então, é uma engenharia complexa, não é uma engenharia fácil. Nós estamos trabalhando de manhã, de tarde e de noite nisso, no sentido de buscar uma grande convergência. O que nós estamos procurando é buscar uma grande convergência para que se possa produzir o melhor texto possível dentro dessa grande convergência. Na Comissão de Justiça, nós fizemos a primeira importante modificação. Quando nós operamos uma mudança ao artigo 8º que demandava da emenda 164. Se é verdade que o texto, como um todo, obteve 410 votos, 80% dos deputados, é verdade também que a 164 obteve apenas 280 e tantos votos. Então, nós procuramos, desde logo, vendo a insatisfação generalizada em relação àquela emenda, operar uma cirurgia nela, primeiro, para deixar bem claro que aquela abertura de regularização de ocupações consolidadas em áreas de preservação permanente era uma exceção mesmo para trás, para não permitir o desmatamento para frente. E, segundo, que era preciso definir claramente o que seria a primeira exceção do texto, que era a possibilidade de supressão ou intervenção em APP, em caso de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Então, nós definimos. Definimos como? Inventamos? Não. Nós tomamos o texto do atual código, que já tratou bem do assunto e, para definir baixo impacto ambiental, o texto da resolução do CONAMA, que tratou disso magistralmente. Então, nós criamos duas travas à possibilidade de novos desmatamentos em APP. É para a situação consolidada mesmo, assinalar que nós não procedemos a nenhuma modificação na Comissão de Justiça em questões de méritos. Nós apenas melhoramos a técnica legislativa e operamos essa modificação. E a redação anterior, do código atual, definia que, em caso de utilidade pública e interesse social, poderia haver outras hipóteses. Outras hipóteses. Que eu fechei mais, atribuindo essas hipóteses a um ato de governo, que é um ato-chefe do Poder Executivo. E ato-chefe do Poder Executivo é aquele que resulta do consenso entre os ministros. Bom, a segunda grande mudança que fizemos, estamos fazendo agora, decorre de uma sugestão, de uma de tantas valiosas sugestões, do senador Jorge E. que tem trabalhado comigo a quatro mãos na elaboração desse projeto, desse parecer. Nós fizemos uma engenharia jurídica no texto, separando a parte permanente da parte transitória. Ou seja, estabelecemos regras rígidas para o futuro e reconhecemos situações consolidadas, estabelecemos regras transitórias que se extinguirão no tempo. E aí vamos pegar o problema dos mangues, apicuns e salgados. Procurei ver o que aconteceu na Câmara. Na Câmara, uma grande conformação de votos, de senadores, de deputados, principalmente da região norte-nordestina. Criou uma maioria para excepcionar as questões consolidadas em apicuns e salgados. E, para ressaltar isso, deixou de fora do texto a proteção aos manguezais. Os manguezais, não vou ensinar nada para os senhores, nem para as senhoras e senhoritas, Os manguezais são todo um ecossistema que compreendem os apicuns, os salgados, as restingas e por aí afora. E que você não pode separar apicu e salgado do manguezal, porque ele é todo um ecossistema fundamental para a reprodução da fauna marinha. Fundamental. O mangue que ocorre desde o manguezal, desde o Amapá até Santa Catarina, tem sido o criador natural de frutos do mar, que alimenta a cadeia de pesca do Brasil. Ora, o que é que nós fizemos? Com essa sugestão do senador Jorge Viena, nós restauramos a proteção aos manguezais na parte permanente, quer dizer, a partir de 2008, ou a data que foi estabelecida, quem ocupar apicun, salgado, mangue e tal, estará sujeito a todas aquelas penalidades, e excepcionamos as áreas consolidadas em apicuns e salgados. Olá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.